Está satisfeito, né, estar na equipe forte, que é a Orawa, né, equipe grande. É impressionante como eles incentivam os jogadores, né, do início ao fim com uma força enorme, né, eles começam a falar, gritar, e às vezes até é muito difícil de comunicar dentro do campo. Eu que joguei contra eles e como é que é. E espero agora estar a favor e com o incentivo deles do mesmo jeito, com essa força, porque para nós jogadores é muito importante, só nos motiva cada vez mais dentro de campo para estar se esforçando e dedicando ao máximo a correr 100% pela equipe. Espero que eu possa fazer isso muito bem e corresponder à expectativa do nosso torcedor aí. E vou estar lutando sempre, né, esse é o meu pensamento. O meu objetivo é de estar conquistando o título pela Orawa. Eu sei que não é fácil, né, são várias equipes lutando pelos mesmos objetivos, equipes com bastante qualidade, mas a gente tem que fazer uma equipe forte, com um batalho de determinação, né. Espero que a gente possa corresponder a isso. Espero que o nosso torcedor nos apoie do início ao fim. e se depender de nós jogadores, a gente vai estar se esforçando para vencer os jogos e que a vitória vai ser oferecida a vocês por estar nos incentivando do início ao fim. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Queria agradecer e espero que eu possa conhecendo a expectativa do nosso torcedor. Obrigado. Obrigado. Eu sou de novo. Boa noite. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Eu acho que eu tenho um grande clube, que tem um grande clube. Eu sou um clube, que eu sou muito feliz. Eu sou um clube queimente, mas vocês vão ficar com certeza. Eu acho que eles vão ficar com certeza. Mas eu sou um clube queimente, eu sou um clube queimente. Eu sou um clube queimente, que eu sou um clube queimente. Porém, se não é que nem se torna, eu vou fazer uma coisa que não tenha esquecido. Então, eu vou agradecer. Quando eu estou com um excelente jogador, a faculdade de fazer uma coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu vou fazer. Então, eu vou escolher aqui. Estou muito緊çando. Para poder começar a essa situação começou a ficar preocupada. Então, estamos lá em 0,2 e 0,2 e 0,2 e 0,7 e 0,3 e 0.5 e 0,5 e 0,5 e 0.5 e 0.5 e 0.6 e 0.9. Obrigado por assistir.